Pessimismo Em um primeiro momento, ao sair da torre com o Simrider, Rapunzel se perde em um pensamento se valeu a pena sair da torre. E ela até chegou a pensar em desistir de tudo e voltar para a torre. Quem é ele? Pra resumir, no momento ninguém aqui gosta de mim. Em relação a liberdade de expressão e criação, o filme mostra com uma canção animada que até os mais brutos têm sonhos, e que nada pode tirar isso deles. É possível encontrar o medievalismo no filme, na arquitetura da cidade, músicas tradicionais, artes, culturas e até as vestimentas que eles usavam. O que se repete no final com a condição de poder salvar Flynn. Flynn! Cuidado! Sobre as tradições do filme, eles oferecem flores em homenagem à princesa perdida. E em todos os anos, no aniversário dela, o reino solta balões luminosos com a esperança da princesa retornar. Nunca percebendo como tentei não ver Mas aqui, a luz das estrelas Bem aqui, vejo meu lugar Sim, aqui consigo sentir Estou onde devo estar Vejo enfim a luz brilhar Já passou o nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar E aí E aí E aí Obrigado.